Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, seja bem-vindos à leitura do novo livro que estaremos lendo agora, ou já estamos lendo, do Estúdio Vivo. É recebido através da psicografia de nosso irmão Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E os textos psicografados são de André Luiz e Emmanuel. Hoje, no capítulo 3, vamos ler com vocês o texto Em Todos os Caminhos. Isso não significa omissão da responsabilidade ou da exoneração da incumbência de que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. A árvore, embora não pague imposto pelo solo em que se vincula, é chamada a produzir conforme a espécie. Ninguém recebe talentos da vida para escondê-lo na poeira de um ferrugem. Nasceste para realizar o melhor. Para isso, é possível ter defrontes com embaraços naturais ao próprio burilamento. Qual criança que se afasta, que se asfalfa compreensivelmente nos exercícios da escola? A criança atravessa as provas do aprendizado sobre cobertura da educação, que transparece do professor, desempenhamos as nossas funções com o apoio de Deus? Se o conhecimento exato da onipresença divina ainda não te acorde à mente, a necessidade de fé, pense no infinito das bênçãos que te envolvem, sem que despendas do mínimo esforço. Não contrataste engenheiro para garantia do sol, que te sustenta, e nem assalariaste empregados para a escavação das minas de oxigênio na atmosfera, a fim de que se renova o ar que respira, reflete por um momento só nas riquezas ilimitadas ao teu dispor, nos reservatórios da natureza, e compreenderás que ninguém vive só. Confie, segue, trabalhe, constrói para o bem, e guarda a certeza de que, para alcançar a felicidade, se fazes teu dever, Deus faz o resto. Vejam bem, a simplicidade do texto, as quantas hipóteses levantam ou ilumina para a nossa compreensão, que às vezes a gente nem cogita, começando pelo início do texto, seja qual for a experiência, não interessa se eu estou sofrendo, se eu estou feliz, se eu estou perdido, se eu me encontrei, em todos esses caminhos, Deus está conosco. Às vezes a gente acha, às vezes a gente não acha, a gente tem certeza que Deus nos abandonou, não é mesmo? Pois então, isso não significa omissão da responsabilidade ou exoneração da incumbência que o Senhor nos revestiu. Não há consciência sem compromisso, como não existe dignidade sem lei. Isso quer dizer o quê? Que Deus fez tudo o que foi possível para tornar viável o nosso projeto. Agora cabe a nós tomar as atitudes necessárias para evoluir, para compreender essas leis que nós estamos sujeitos, para entender as causas e os efeitos das nossas atitudes. E para isso, há necessidade para que se tome consciência disso, tem que se assumir o compromisso. Como ele diz, não existe consciência sem compromisso. O peixe mora gratuitamente na água, mas deve nadar por si mesmo. Ele não espera que Deus limpe a água, ele não espera que Deus faça um esforço por ele, ele não espera que o pescador venha buscá-lo, ele está ali, mas ele tem uma função, e a função que ele define é o momento onde ele está vivendo, a situação que ele está vivendo, e o contexto de onde ele está nadando. A gente sempre pensa em Deus, é como se fosse algo distante. A gente nunca pensa que a gente está mergulhado nele, que estamos nele. Isso já é um avanço na nossa forma de pensar. Vejam bem. E seguindo o texto, então, ninguém recebe talentos na vida para escondê-lo. Nós recebemos alguns talentos, ninguém chega aqui nesse planeta sem um talento. Nós vamos ter que valorizá-los, vamos ter que utilizá-los, vamos ter que aumentar esse quinhão que trazemos, porque na conquista de virtudes, na conquista de conhecimento, na conquista do bem, então, notem que a gente não recebeu os nossos talentos em vão. Estamos aqui para dar o nosso melhor. Lógico que nessa caminhada nós vamos encontrar embaraços que são necessários para o nosso burilamento. Aí vem a dificuldade. Às vezes estamos andando devagarinho e vem as dificuldades para que a gente acelere o passo, para que a gente compreenda qual é o rumo que se leva a tomar, qual é o local que se leva a chegar, o que a gente quer. E devagarinho a gente vai percebendo, devagarinho a gente vai se iluminando. e esse conhecimento exato da onipresença divina, ainda que não nos acorde a nossa mente, a necessidade de fé, vamos pensar nas bênçãos que recebemos e que não damos valor. Tem o sol que nos aquece, o oxigênio que respiramos, a água que bebemos, que a gente sempre acha assim, ah, onde é que nasce a água? A água nasce na nascente, como se tivesse lá no nascente uma mãe parindo a água e a água fosse dada à luz e saísse do zero para se transformar no que ela é hoje. Isso é uma ilusão nossa, porque a água é muito mais velha que nós aqui no planeta. E a água nasceu muito antes do ser humano caminhar no planeta. Deus formou o que hoje a gente conhece como água, que é duas moléculas de oxigênio e uma de hidrogênio. Então, vejam bem, quanta coisa a gente tem que se despertar, perceber. Então, esse novo livro vai fazer para nós esses convites ao raciocínio, à meditação, à autocrítica, à construção íntima, à escolha de ideal, à existência de Deus, à necessidade de autobodelamento e à responsabilidade de viver. Tá bom, meus amados? Hoje eu vou gerar só. Fiquem com Deus. Fiquem em paz. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Participe acessando o nosso site. Simples是 … E aí Legenda Adriana Zanotto